Aqui com a gente, a Radinho ligado, olha lá, Palmeiras no ataque, Adreno domina a bola pela direita, tocou pra Danilo, dominou, levou no comando do ataque, enfiou pra Danilo, sai lá, achará dele, Danilo, Barbosa domina, rolou a bola pela amiga direita, Breno Lopes chega, bate! Pro gol! Do! Palmeiras! Palmeiras! Breno! Breno Lopes! Fecha o placar do jogo! Na porta, anda na perna, o comando do ataque, Drémar, vem com o Palmeiras, a mão na sua obra, Breno Lopes na perna direita, enche o pé, chuta rosteiro, cruzado, aperto na pequena área, balança a rede do Grêmio, Breno, Breno Lopes, Breno Lopes, camisa dezenove, a bola na rede! Bola na rede, 49 do segundo tempo, dois pra acabar, no placar da CBN, Palmeiras, Palmeiras 3, Grêmio 1!